Oi gente, que é Bistro e hoje em dia mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um joguinho bonitinho E bom gente, hoje estamos aqui em uma série nova no canal muito fera e essa série eu não estou sozinho, eu estou com o... Eu! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Com o Matheus galera, olha só, o Matheus dá um e aí pra você fazer galera Oi, tudo bem? Oi! Bom gente, é o seguinte, estamos aqui nesse mapa lindo, maravilhoso, que é uma mistura de aventura com parkour, né Matheus? Sim! Sim! Matheus, você está no game mode, amigos? Eu estou o que? Você está no game mode? Eu estou, eu estou Não estou me chitando, você já está chitando? Deixa eu tirar então Bom galera, é um mapa, uma mistura de aventura com parkour, tudo mais, bang, bang E no final da série eu vou deixar ele pra download na descrição, tranquilo? Então, vamos lá Matheus, podemos começar? Vamos galera, eu não sei quantas vezes eu vou trazer na semana essa série, mas vocês podem deixar aí nos comentários, tranquilo? Então vamos lá, vamos lá Lê aí que eu não sei ler isso aqui não Eita, poxa Ih, não sabe Zueira, cactos voadores porque eu posso, tá escrito isso, mas tudo bem Bem-vindo à Operação Férias Tropical Você, você acorda em uma ilha desconhecida Seus, seus amigos estão aqui também Só, ao menos se você for no Forever Alone Aí você não tem amigos, eles não estão, eu juro que não está escrito isso aqui, cara Eles também assurpraram Assurpraram Calma, eles também acordaram Certo Assurpraram Mas, mas É de noite Onde está você? Cadê a sua namorada e a sua casa? Onde está todas as pessoas que você liga? Ih, não sei Que você se importa no caso, né Porque liga Ah, nossa We all know that you have no girl Ah, todos nós sabemos que você não tem namorada Então, cadê a sua casa? Pronto, agora a gente vai Entendeu a piadinha? Os caras estão sendo os caras do mapa Estão sendo piadinha com a gente Ok Então Siga as placas E saiba o que está acontecendo Ó, tem uns pão aqui Peguei Tem comida É pra jogar com um normal de mobs? Estamos no fácil Então Turn to Bagulho As well Command Blocks On Dá pra mudar o Command Blocks por aqui, parceiro? Não sei Dá Não sei Vamos assim mesmo Desse jeito Vamos lá Deixa quieto Vamos lá Não pode quebrar, né Não pode quebrar bloco Eu estou observando você Não coloque o bloco Porque eu estou observando você Ahm I will just close my eyes 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 Ok To start Newtrips I will just close my eyes Peguei aqui Um coconut Que que é isso? É um coconut É um coco? Não É uma carne É um coco com canuto Isso é um ponto São lágrimas de Gash Colete todos eles E I will put them for you Ah, que nós colocamos para você Tá bom Ah, tem que usar a textura e peg Mas no próximo episódio A gente coloca a textura e peg Não, vamos com sem textura E nós é vida louca Não, puta Agora coloca o sorriso no gosto E vamos jogar Vamos Vamos O que é Giggle? Vamos jogar Ah, tudo bem Eu não sei o que é Giggle Mas Pegue uma espada É Cada um tem uma 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 Cada um tem um traquinho diferente O que que você vai ser então? Você vai ser O Você vai ser Qual que é o melhor? Ó, tem um que é A espada transparente A espada de sexta-feira E a espada da Da água Qual que você quer? Eu vou com a espada da água E eu vou com a espada transparente Porque eu sou o Zika Vamos lá Eu vou levar essa daqui também Porque eu gosto de água Vou levar essa daqui também Sei lá Porque eu gosto de água mesmo E não sei A gente tem que ir pra onde agora, véi? A gente tem que descer aqui, ó Ó, vem cá Vem cá Dois, três Tem certeza que é aqui? A B é soluta Eu acho que não é aqui não, véi A B é soluta que é aqui Eu acho que você tá errado Dois, três e Bum Ah, ia afundar aqui Não, não, não Ô, e aquelas casas Que tem ali na frente? Depois a gente vai pra lá, Matheus Isso aqui é a primeira coisa Que a gente encontrou Nossa, nós encontramos Uma caverna É... Debaixo d'água Não, um buraco debaixo d'água Pega uma botinha Caraca, eu vou morrer aqui Ô Meu Deus, o cara não consegue subir na água Não, eu tava folgado ali Você nem me ajudou Pega Qualquer uma? Sim Já é, então É medical flipflots É tudo igual, eu acho É pra vir pra cá E agora? É pra direita ou pra esquerda? Vem cá Ok, peguei um carrinho aqui, Matheus Pega um carrinho Tá, eu vou pegar um carrinho então Peguei um carrinho aqui Pra gente poder Peguei um carrinhozão E agora, Bibi? Agora vai pra frente E comece a sua aventura Viu como eu falei Que era o começo do bagulho? Ah, você tá manjando então, hein É inteligente Coloque o seu kart E puxe o botão Tchau, Matheus Tô indo Oxi Obrigada, Matheus Obrigada, gente Boa você Foi mal aí Eu fiquei na frente Tchau, Matheus Deixa eu colocar o carrinho ali E apertar o botão Já tô indo Vamos Peguei Pega Pega uma lagma de ghast Não Ah, tinha um baú ali atrás Tinha um baú Foi mó rápido Não deu tempo Não deu tempo? Ok, vamos lá Ah, eu vou voltar Eu vou voltar Ah, pelo amor, hein E agora A montanha real começa Vamos levar isso aqui, né Porque é muito importante Levar as coisas Ah, agora é pra pular Nos blocos swag Muito bem Oh, swag Blocos swag, cara Ok Você vai ficar mais swag Se você pular E dizer swag Em cada um Você tem que dizer swag 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 Eu vou voltar Daqui a pouco I'm up there E agora, velho Tem que subir aqui, né Aqui, ó Você tá ouvindo Esses robôs, velho? Hã? Um raio Eu também tô ouvindo Essas coisas, swag Swag Esse raio O quê? Perigoso esse raio Sim, mano Vamos tomar Olha isso, velho Caraca, mano Tô com medo Ô Eu tô ouvindo Uma musiquinha Você tá ouvindo uma musiquinha? Quando você É... Quando você ver Outro blog swag Diga swag Swag Ah, aqui Swag Ah, velho Eu não consigo Eu vou falar swag, ok? Espera Swag lot Problem Problem Ô, você não me espera, meu Nossa, eu sabia que isso aqui era Poção de De coisinha Bitch, please Tá escrito aqui É... Sempre tem um segredo É... There is always a good secret Behind the painting They use They say O que que tá falando aí, minha filha? Tá falando que sempre tem um segredo Atrás das... Atrás das pinturas Atrás das pinturas Sempre tem um segredo Sabia disso, Matheus? Que pinturas? Eu não tô vendo nenhuma pintura Eu também não tô vendo nenhuma pintura aqui Eu acho que... Eita, Priula Ô, vem cá Vai ali Ah, eu acho que aqui era pra ter uma pintura Mas ok Entra aí Eu já peguei o livro que tinha ali, Mix Não, mas você pisou no botão? Hã? Pisou no botão? Sim, sim A gente começa a levar um monte de poção de dano instantâneo É, é isso que eu queria É isso Ok Encontre um jeito de ir lá pra cima Vamos lá, Matheus Matheus, sabe falar inglês? Não Eu sei, ó Inglês Ah, eu não sei falar nem isso, sabia? Ô, não Sabe o que que eu sei falar? Inglês Eu sei falar polonês Você sabe falar alemão, cala a boca Sei falar polonês Vamos pra onde agora? Eu tô tentando pular naquele bloco, mas tá meio impossível Polonesa, não é aqui? Ah, não é Eu passei na tua frente Pera, onde que é o negócio? É dela mesmo, véi Será que tem que ir alguma coisa na alavanca? Será que é naquele bloco? É um easter egg? Eu só acho que a gente empacou aqui Não, pera Eu acho que é naquele bloco Matheus Eu acho que não vai Eu acho que vai É porque Ó, foi Nossa Tem que Pá, só porque eu consegui Você me copiou, Matheus Pelo amor É, eu vi ali como é que faz o movimento E consegui Os movimentos? É, ué Eu decorei ali seu movimento Eu tô ficando com fome Deixa eu comer Pega aqui, pega aqui Não, eu tenho um coconut aqui Já acabou Boa, boa, boa Mentira, tem três só, mano Tá acabando Ó, tem mais aqui Acabei de pegar mais cinco ice creams Que na verdade Que na verdade era você Só que Pô, você nem dividiu comigo Não vale Tá, pega aí Bem triste Boa Fancy Bad party Vamos dormir, Matheus? Vamos, vamos dormir Deixa eu deitar aqui Ó, eu não consigo dormir Por que não? Você é muito gorda Me se ferrar, mano Pera, tem duas Tem uma cama aqui em cima também, Matheus Ah, então Dorme aí embaixo, dorme aí embaixo Calma, por que eu não consigo deitar? Deita Deita na outra cama O meu bonequinho não deita, velho Deita aqui em cima Ai, deitou Boa, boa Vamos dormir, Matheus Agora sim, eu tô dormindo Nossa senhora Agora sai lá aí, parceiro Vamos ver se você consegue sair Ou se é burro Como que eu saio? Ah, você não consegue porque tá de dia, né? Não, eu tô preso Ai, não Você não tá grifando o mapa, Matheus Não, é porque não dá pra mim sair Eu arrumo, ó Vou consertar Ih, não tem como pôr a cama ali Mula Ok, deixa aí as coisas Checkpoint Pronto, acabou de De colocar um checkpoint, Matheus Nosso primeiro checkpoint Então, vamos passar pra cá Aqui tem baúzinho Eita, que legal Olha, velho Que bonito esse lugar Ah, legal, é o checkpoint Tá bom, entendi Matheus, você fechou o checkpoint, Matheus Sério que eu fechei? Sério A TV tem uma checkpoint Que tinha fechado Achei que eu tinha aberto Mula Ok, vamos lá Nossa, a gente é macaco Agora, velho É o quê? Macaquinho Ô, cadê você? Essa foi minha meditação de macaco, Matheus Você caiu Eu sei que eu caí Por isso que eu estou subindo novamente no checkpoint, Matheus Ah, por isso que tem checkpoint Ah Ok Devo uma lágrima aqui, ó Vou deixar pra você pegar Uma lágrima boa Deixa eu ficar com as lágrimas Chega aí, pra você pegar a lágriminha Porque eu sou uma pessoa muito depressiva Uhum Ah, meu Deus Que piada bosta Ok Pneipo Pneipo E agora Pneipo? O que é pneipo? Pneipo Pneipo Eu acho que é Pepino Não, que pepino, velho É abacaxi É abacaxi Não, Let's É Agora é pra gente assistir um filme Ah, eu caí Ah, não, mano Eu juro que eu caí ali É pra gente assistir um filme no cinema, Matheus Vem assistir um filme aqui comigo Ah, mas eu caí Agora não vale Tem que subir tudo de novo Mágico Ah, pelo amor de Deus Eu me teleportei Pra você Que bula, velho Que bula Parabéns Tantã Obrigado, Matheus Parabéns Hoje ia ser o dia Galera, eu estou arrumando a minha face Ok Porque o Matheus ferrou com a minha face Né, Matheus Ah, 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 ferrei Ferrou mesmo Fala mesmo Ah, agora eu consegui passar Chupa Matheus, ele falou Eu quero tomar conta desse vídeo Eu quero só eu ficar de face can aqui A Bibi não vai aparecer Aí ele fez isso E agora só ele está aparecendo Mas A Bibi É assim Passou 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 o avião E ele estava escrito Que o Matheus é campeão Mas Mas O avião caiu E nele estava escrito Que a Bibi reagiu Tá Posso te conhecer É que você não viu Depois você vê o vídeo Matheus, o que eu fiz Eu voltei com a minha face can Entendeu? O sentido da minha cantoria Vamos assistir um filme aí, Matheus Caraca, você está cantando música aí Que eu nem sei Nunca ouvi na vida Isso aqui A gente cantava no Festival das Coisas na escola Agora eu sou do Colossal Nossa, olha aqui Eu fui pelo lado errado Olha que legal O que? Os caras me enganou Os caras me enganou Deixaram uma porta falsa ali Ache um filme Ai, ai, pera Está cheio de buraco isso aqui Acho que rolou uma Mano, não sei o que rolou aqui nesse filme Mas galera Acho que alguém peidou e quebrou Meu Deus Foi um peido super atômico então Mas ok Super Sony Não sei Olha que filme legal que está passando ali Você viu? Você viu? É o filme da história de um Creeper Então vai Vamos assistir esse filme então Não Sabe por quê? Porque Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão a vocês e Valeu!